Hoje vamos de personalização com o personagem da série Vinkins. Lembrando que qualquer um que tem um smartphone com Android vai conseguir fazer porque o passo a passo é bem simples. E eu vou mostrar para vocês agora. Para a gente fazer o processo, vamos baixar o KWGT e o KWGT Pro. Precisa baixar os dois. O KWGT você precisa configurar. Para configurar é só clicar nele e seguir o passo a passo e vai aparecer a tela. Você já vai conseguir configurar, beleza? Depois disso você vai baixar o Monoic SQ que é o nosso pack de ícone. Tudo vai estar aí embaixo na descrição para você fazer download. Depois de ter baixado aqui o Monoic SQ que é o nosso pack de ícone, você vai baixar aí um arquivo zipado. O Vinkins Zip. Aqui ó, Vinkins Zip. Vou clicar nele aqui e vou clicar em extrair e extrair novamente. E vai pedir a senha. A senha é 1112. Ó, 1112. Vai clicar em extrair. Depois de extrair, agora se você tem acesso a pasta, vai clicar aqui na pasta. Backup da Nova Launcher. O nosso widget que a gente vai usar. E aqui embaixo a imagem. Então a gente já pode aplicar a imagem. Eu vou clicar aqui então na galeria. Três pontinhos. Definir. Tela inicial e tela de bloqueio. Já pode aplicar nas duas telas. Eu vou concluir. Feito isso, a gente pode voltar agora. E vamos aplicar o backup da Nova Launcher. E para isso, temos que instalar a Nova Launcher. Então você vai clicar nela e vai clicar em instalar. Instalou a Nova Launcher. Vou clicar aqui então em abrir. Não obrigado. Ignorar. Vou procurar Nova Launcher aqui. Juntos os outros aplicativos. Vou clicar aqui na Nova Launcher. Vou clicar na tela de segurar. E vou em configurações e clicar no vermelho aqui ó. E vou marcar Nova Launcher. Agora vamos aplicar o backup. Clicou em segura. Configuração. Desce aqui ó. E vem na opção de backup e restauração. Restaurar backup. Pasta Vinkins. E vai clicar aqui ó. Na primeira opção. Nova Launcher. Backup Nova Launcher. Vai clicar nela. E vai dar um ok. Ele vai aplicar para a gente aqui já. O nosso ícone. Mas depois eu vou mostrar para vocês como trocar esse ícone aqui. Caso você queira. E também vou mostrar como aplicar. Aqui na gaveta de aplicativos. Opcional tá gente. Vamos aqui então aplicar o nosso widget. Já tem o espaço dele aqui ó. Eu só vou clicar nele aqui. Você vai clicar nessa opção aqui ó. De importar. 3 pontinho. Download. Pasta Vinkins. E vai clicar aqui ó. BK 0028. Vai clicar nela. E agora a gente vai procurar ela aqui embaixo. Vai aparecer aqui para a gente. Olha só. É exatamente esse aqui. Então eu vou clicar nele. E vou clicar aqui em camada. E vou clicar na setinha ó. Para aumentar. Eu posso clicar aqui no mais. Para ele aumentar devagar. Para ele encostar aqui ó. Mas tem que tomar cuidado. Para não ultrapassar a margem tá. E depois é só clicar aqui em salvar. Depois de clicar em salvar. Já vai estar aplicado aqui então. O nosso widget. Viu como que é fácil gente. Praticamente a gente já terminou. A nossa personalização. Muito fácil. Agora a questão do ícone. Como que eu faço. Para trocar esse ícone aqui. Para trocar esse ícone aqui ó. Vou até tirar esse aqui da câmera. Vou tirar ele aqui. Vou colocar um outro ícone. Por exemplo. Facebook tá. Facebook ó. Vou arrastar ele para cá. Vou colocar ele aqui no lugar. Você pode trocar todos. Colocar os aplicativos que você mais usa. E vou clicar nele aqui. Segurar. Vou clicar aqui em editar. Vou clicar no ícone. E vou procurar aqui o pack de ícone que a gente baixou. Que é o Monoic SQ. Aqui ó. Monoic SQ. Vou clicar nele. E ele vai dar aqui a opção ó. Do Facebook. Eu só vou concluir. E olha só como é que transformou. Então você pode colocar aqui o aplicativo que você quiser. E como aplicar o pack de ícone na gaveta de aplicativos. Caso você queira tá. É opcional. E para fazer isso. É bem simples. Você vai clicar na tela e segurar. Vai em configurações. Vai descer aqui na opção ó. De aparência. Vai aqui em estilo de ícone. Vai clicar em tema dos ícones. E vai procurar o nosso pack de ícone. Do Monoic SQ. Deve estar aqui para baixo. Aqui ó. Monoic SQ. Eu vou marcar ele aqui. E aqui eu já posso sair. E agora sim ó. Ele aplicou o pack de ícone também na gaveta de aplicativos. Por ser um pack de ícone gratuito. Ele não vai aplicar em todos. Mas uma boa parte ele vai aplicar. Fala sério gente. Foi fácil ou não foi? Bastante fácil né. Por isso que eu quero pedir para você deixar aquele joinha para a gente. Para fortalecer. Aí embaixo deve estar aparecendo para vocês o botão de raipar. Se você quiser ajudar o nosso canal. É só clicar nesse botão aí. Eu vou agradecer demais tá. Se inscreve aqui no nosso canal. Eu vou ficar por aqui. E até o próximo vídeo. Fui gente. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintal